As escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais passam a contar com uma importante, com um importante reforço na segurança das unidades de ensino e prevenção à violência contra o patrimônio escolar. As instituições receberam quase 50 milhões de reais para a implantação e modernização de sistema de vigilância e monitoramento. A previsão é que até o início do ano letivo de 2023, as escolas já estejam com o sistema instalado e funcionando. Em pontos estratégicos, esta escola do ensino fundamental em Timóteo possui 16 câmeras de vigilância, além de sensores de presença. O monitoramento é feito 24 horas por dia e desta sala. Daqui é possível acompanhar tudo o que acontece no ambiente escolar. Mesmo assim, a escola que já existe há 70 anos foi alvo de ação criminosa. Para a diretoria da escola, o atual sistema de monitoramento ainda não é suficiente. Há cerca de dois meses, um homem entrou na escola após pular aquele muro. Depois, ele arrombou esta grade, que tem acesso à parte interna da escola. E o alarme só foi acionado após ele arrombar a porta da sala dos professores. Nas imagens, o circuito interno de monitoramento mostram o momento em que o homem encapuzado entra pelo portão, caminha tranquilamente pelo corredor da escola. Depois, ele força a porta de uma sala e entra. Mas logo em seguida, corre após o alarme disparar. Segundo a direção, esta foi a primeira vez que a escola foi alvo de criminosos. Mas, graças a Deus, o indivíduo não chegou a adentrar devido ao acionamento do alarme e se evadiu do local imediatamente. Também em Timóteo, esta escola de ensino fundamental e médio existe há aproximadamente 50 anos. O sistema de monitoramento é antigo e feito pela própria instituição. Das poucas câmeras instaladas, apenas algumas funcionam. O diretor explica que, além da escola atender mais de 800 estudantes, ela ainda abre espaço para o uso da comunidade. Para ele, a instalação de um novo sistema vai ajudar a inibir os vandalismos, arrombamentos e furtos no ambiente escolar. Essas câmeras serão de suma importância para a escola, não só para a escola, mas de uma forma geral, para a questão do patrimônio público. Porque aqui o patrimônio público foi adquirido vários imóveis para a escola e isso vai ajudar a evitar qualquer tipo de danos e violência contra o patrimônio público. E, além de tudo, é questão de segurança para os alunos e professores da escola. A previsão da Secretaria de Estado de Educação é de que até o início do próximo ano eleitivo, todas as escolas estaduais já estejam com o sistema em funcionamento. O aparato contempla a instalação de circuito fechado de televisão e monitoramento remoto e sensores de presença com alarmes sonoros 24 horas por dia. Vai ter mais segurança, o gestor vai ter mais segurança para gerir o patrimônio público. Os funcionários e os alunos também sentirão mais seguros e aí também vai diminuir o custo do investimento da escola porque a gente não vai precisar ficar repondo anualmente esses bens roubados. E também um dos principais impactos que está acontecendo sistematicamente que é o roubo de cabos elétricos, onde a escola fica sem a energia e com isso fica sem o fornecimento das aulas no período noturno. Então a gente entende que esse sistema vai trazer, vai diminuir de forma significativa esses danos.